Olá minha gente, excelente noite de sábado 30 de dezembro, são 19 horas e 26 minutos, tá no ar a terceira extração de hoje, da minha da sua, da nossa loteria dos sonhos, mais do que nunca, seja bem-vindo, seja bem-vindo, já confira comigo aqui, a nossa mesa expositora com todos os números da sorte, tudo conferido, orientando as meninas colocarem as bolinhas nos globos, é, e você como é que tá nesta noite de 30 de dezembro, tudo tranquilo, ok, fez a sua fezinha, apostou na loteria dos sonhos, muito obrigado, mas não esqueça que amanhã tem Totolec Show, pra você concorrer a mais de 290 mil reais em prêmios, e tá nóis, amanhã no primeiro prêmio tem uma Fiat Toro zerada, ela custa 160 mil reais, tem um carrão, mais duas motos CG 160 Start, cada moto custa 17 mil e 300 reais, tem presentão pra sua mãe, tem o prêmio extra pra mãe do ganhador do primeiro prêmio que adquiriu uma cartela no nome dela. no segundo prêmio tem 10 mil reais, no terceiro mais 10 mil reais, tem bolada da sorte, quem acerta apenas 19 bolas no primeiro prêmio leva 10 mil, no segundo 5 mil, no terceiro 5 mil reais, quarto, quinto, sexto e sétimo prêmios, 5 mil reais em cada, tem 20 prêmios de 500 reais, só concorre cartela selada, e aqui você ganha de verdade, a maior premiação do Ceará é o Totolec que dá, primeira bolinha na tela, vamos conferir, aí na mão da Letícia, a bolinha de número 10, então a gente começa com o décimo prêmio, Nicole mostrando pra gente o resultado, temos aqui 8405, 8405, sigamos em frente, estamos na torcida pra você ganhar dinheiro, veja aí na tela, apareceu o número 7, a vez do sétimo prêmio, alô você que acreditou e apostou no sétimo prêmio, anote 83, 36, 83, 36, próxima bolinha pra indicar mais uma sequência, veja aí na tela, bolinha que chega, número 5, quinto prêmio, é agora, atenção para os números da sorte, anote aí 30, 75, 30, 75, tudo ao vivo, de maneira transparente pra você, agora apareceu o número 6, é a vez do sexto prêmio, resultado do sexto prêmio, já subindo, subindo, subiu, anote 95, 53, 95, 53, chegou sua vez, parabéns, ainda não, calma, tem mais oportunidade agora pra você, veja aí, na telinha apareceu ele, o número 1, primeiro prêmio, resultado é pra você que concorre a dinheiro e pra você que participa da extração da moto, moto mais 5 mil reais, primeiro prêmio, 10, 29, 10, 29, bolinha subindo, é oportunidade chegando pra você ganhar um ótimo prêmio, subiu o número 4, é a vez do quarto prêmio, o resultado da gente, ó, já confere agora com você, anote 27, 66, 27, 66, vamos em frente, tá subindo mais uma bola pra indicar mais uma sequência, 3 na tela, terceiro prêmio, resultado chegando aí, chegou, anote 37, 19, 37, 19, bora ganhar dinheiro? Bora! Vamos lá então, próxima rodada, veja aí na tela, bola de número 2, é a vez do segundo prêmio, os números do segundo prêmio, na telinha, anote, temos 83, 77, 83, 77, nunca é demais, desejar a você, boa sorte, próxima bola, pode o 9, nono prêmio, resultado é pra já, pronto? Anote 81, 17, 81, 17, como sempre estamos ao vivo, pelo rádio, pela TV, pela internet, através do YouTube, chegou o 8, pra encerrar, hein? Oitavo e último prêmio de hoje, oitavo prêmio, anote aí, 71, 07, 71, 07, beleza? Gente, esse foi o último sorteio do ano de 2023 da nossa Loteria dos Sonhos, calma que em 2024 a gente retorna e a gente torce pra que 2024 venha com mais alegria, com mais saúde, com mais prosperidade e com muito mais sorte pra você ganhar dinheiro aqui com a gente, tá? Em nome de todos nós que fazemos a Loteria Estadual do Ceará, feliz ano novo! Tchau, pessoal!